Mas é isso aí pessoal, muito bom, Cristiano vai com Deus e volta sempre É o último dia devido aí do que a gente falou nos vídeos Mas vai deixar a porta aberta e se precisar vai voltar pro patrão Se o patrão tiver mais trabalho é isso aí E aí Cristiano, último dia, o que é que você tem que falar? Agradecer a todo mundo aí Obrigado pela paciência, pela ajuda, pelo aprendizado E aí Paco, o que é que você tem pra falar pra despedida do rapaz aqui? Ah, ele é um, o nosso curirinho é um cara gente de brilho Um cara gente boa, um cara que fez a diferença aqui Tá em fase de crescimento, né? Ah, em fase de crescimento, não sei se é possível ficar batendo a cabeça na mesa aqui Mas vai crescer em relação ao trabalho, porque é um trapão Você acha que ele tá vindo bem ou não? Qual que é a sua nota pra ele, de 1 a 10? De 1 a 10, menos 9 9 tá bom 9 tá bom? Pra evolução Ah, puxa saco, hein? E aí Rodrigão? Pô, vai fazer falta aqui, cara, a gente fina pra caramba, esforçado Quem é que nós vamos zoar agora? Tomara que ele dê certo lá na nova jornada, mas ele tá saindo Mas ele tá saindo, por certeza Um otário, o cara mostrou E agora nós temos um problema, hein? Parece que é o Celso mais pequeno Ainda tem castelo mais pequeno pra zoar, né? Acho que eu vou ganhar essa, hein, Rodrigão? É o básico antes agora? Pois é, tem que arranjar outro O Daniele, gente aí, Daniele O menino vai embora aqui? Como é que vai ficar a nossa gamba? Isso aí Vai dar pra ser falta, né? Vai dar pra ser É só isso, é por enquanto? Não tem nada pra fazer? Vai dar pra ser Vai dar pra ser Vai dar pra ser Mas falar com ele, Kiko Não é pra subir, não, né? Olha os olhos Porque era pra estar saindo até hoje Mas e, Cristiano, o que é que você vai fazer lá no trabalho? O que é que você tá deixando? Já vão fazer o vídeo já Regressar pra máquina, né? Passei um período aqui com a Aurélia Tuma Tuma muito boa, alto astral O pesar que eu vou estar saindo daqui Porque o aprendizado estava sendo muito bom A evolução estava sendo muito boa Mas também tive outra proposta De regresso pra máquina Na verdade, de toda maneira O patrão aqui tinha te prometido trabalho um mês, né? Sim, sim, sim E depois tem a instabilidade aqui da obra em si Quando pode acabar e tudo mais E o meu antigo patrão lá Já tinha pego um trabalho Confiando que eu ia regressar Ou seja Ligou o trabalho só por minha causa Ou seja, você já trabalhava pra aquele cara Já No meio do Natal, ano novo Você ficou em casa por ter mim? Foi até outubro até dezembro Porque teve o recesso da neve Eu tava sem trabalho, né? E eu tava na indecisão se ficaria ou não Ia pro Brasil, tudo isso E aí, como não tinha nada pra fazer A gente conseguiu conversar E arrumou pra você aqui um mês Aí eu regressei pra cá também, né? Pro Endro Porque já tinha trabalhado Três semanas lá pro aeroporto, né? Uhum E lá foi o aprendizado drywall E foi o aprendizado frame Com várias outras coisas Pra use e tudo mais E hoje você já tá fazendo um trem bem delicado ali Que é aquele teto É, a parte do... Deve entrar aí um teto flutuante, né? Então, metendo um suporte pra Segurar mais ou menos um pouquinho Do que o... As compas que eu fazia até hoje a pouco Quando eu montava os racks Pra elétricos Pra elétricos Mas é isso aí Então é pro pessoal ver como é que é o Canadá, né? Uma hora você tá pro lado, você tá pro outro Tem que estar preparado pra ir Pra onde tem que ir, né? Com certeza Aqui, mas a intenção... É importante deixar a porta aberta Como ele mesmo falou Você vai, eu não posso... Aumentar salário pode se aumentar Mas eu não posso te segurar Beleza, a intenção sua era ficar aqui E pra lá Era ficar Aí por que você não vai ficar? É... Como os trabalhos futuros podem aparecer Nesse instante de união Nesse momento não dá pra fazer a inscrição na união Porque tem muita gente no banco Ou seja, se a gente chegar lá Ah, quero inscrever o Cristiano na união Não dá Tem muita gente no banco de reserva É, manda aí um drioleiro que tá parado E vai trabalhar pra ti Então não dá pra fazer a seleção agora Mas nesse momento não dá Não vê o futuro Importante que as portas estão abertas Como ele disse Não deu certo lá Pode voltar É isso Se tiver trabalho, volta Pode crer Então saindo, deixando as portas abertas Que é muito importante, né? Sempre fiz isso na minha vida E não é hoje que eu vou mudar Fica a dica pra todo mundo, né? Quem tá numa empresa Aprendeu as coisas Se tiver que sair Sai, mas deixa a porta aberta É normal às vezes a gente tá numa empresa Aprendendo E normalmente A possibilidade do seu salário subir naquela empresa É mais difícil Porque ele sempre tem Você como aprendiz Como aprendendo Então às vezes é importante A gente mesmo tomar uma decisão de sair E o salário sobe Mas mesmo assim Às vezes você vai deixar aí Ah, tô ganhando o Azebo 20 aqui O patrão não quer subir Você já tem uma experiência Você vai falar com outro patrão Um outro, alguém Outro Não, eu já sei isso, isso, isso Quero ganhar 25 Tem que ver o mercado também Pra esse mercado Agora tá muito trabalho Não é a hora de tá riscando Olhar muito pra segurança também Segurança também Segurança também Isso tem que avaliar Beleza Ou seja, então esse lance da união Foi um final praticamente, né? Um estoque Um estoque Um estoque E no futuro lá, vai ter união ou não? Pode Tem, tem, tem Possibilidade, sim E é máquina Máquina Então você vai sair de 20 Pra 27 Ou 27 Mais HST Pode cráter E você já tava em negociação de aumento Aqui com o patrão, não tava? Sim, sim O objetivo era chegar aqui Uns 30, né? É Tinha um Uma previsão de aumento até maior Pelo que eu já sei desenvolver Então pouco tempo Inclusive ele ficou, né? De acordo com o seu aprendizado Pra ele não tinha problema nenhum Te dar aumento Ele ia te dar aumento e segurar você Mas como ele não consegue colocar você na união no momento Porque tem muita gente trabalhando Não adianta, é uma decisão que eu que tinha que somar Isso Aí ele não queria te aumentar o salário Mas daqui duas semanas quando esse trabalho terminar Nós fomos pra um lugar que tem união Porque esse trabalho não tem união E você ficar rodado Isso E você podia ir lá e perder aqui É Então é isso Esse foi o nosso vídeo aí Despedido do Cristiano aqui na Na sala de jantar aqui no Futura Academia Que hoje nós estamos utilizando pra almoçar É isso Daqui a pouco nós voltamos pra mostrar mais um pouquinho do trabalho dele Pra vocês verem despedido Mais um pouquinho das coisas Danilo aí Tá querendo falar alguma coisa? Tá querendo falar alguma coisa? Tá querendo falar alguma coisa? Não é uma coisa incrível Desabar Cara sabe que eu gosto dele É Que eu faço uma declaração aqui de amor É Se você quiser É É Inclusive Um cara que chegou assim também Com muita vontade Por exemplo Telefone Que eu conheci Trouxe muita bagagem já também É Já vem do Japão né Uma temporada muito lá Um cara que veio assim bem Com as regras bem definidas né Responsabilidade Eu sempre falei Quem trabalhou no Japão Toque de organização e limpeza Pois é Não pode jogar um cinto do meio da caixa Ai Rodrigo Fico o dia inteiro fazendo palhaçado na hora de falar É É sério É Ou a gente descontrai aqui Ou né Acho que a gente tem um ambiente bom né De trabalho Mas enfim cara Gostei demais de trabalhar com Aqui no Canadá tem muitas oportunidades Pra qualquer lado que você vá né Eu tenho certeza que ele aí com a Com essa garra dele aí Essa responsabilidade que ele tem Ele com certeza vai se dar bem aí na máquina Quem sabe ele não vai arrumar pra nós na máquina Ele não assinei pra precisar Certo É assim ó Aqui é assim Eu já arrumei trabalho pra muitos seguidores Mas muitos seguidores também já me arrumam trabalho Acredita Rodrigo? É É É É É importante trabalhar com pessoas de responsabilidade Pessoas sérias né Eu tenho pessoas responsáveis Pessoas responsáveis Pessoas responsáveis assim E sérias né Não sérias né gente Pessoas sérias Pessoas sérias Pessoas sérias Pois é Mas eu Vou deixar um gancho Eu não zoolo ninguém É Esses dois aqui é pra deixar um gancho Esse é Ex-policial Tá vendo um vídeo do canal E esse também Pensei que ele ia falar que tava devendo Eu também velho Esse aqui era o que mesmo? Me esqueci Tem que marcar mesmo Tem que marcar pra nós fazer Fazer vídeo aí É isso Vamos ver se você é bom Vamos ver se você perdeu o assunto Continue Então nós temos aí um ex-policial E Temos um ex-Flanelinha do Rio de Janeiro Ainda bem que você zoou o ex-Flanelinha Que você zoou a policial Temos um ex-Gaponês Foi um curirinho É Tá bom, bora pro bairro então Que acabou de almoço Daqui a pouco nós mostramos mais um pouquinho Pra enriquecer mais esse vídeo pra vocês A voz do nosso coleguinho tá voltando É Eu fiquei preocupado É falta de carinho Eu fiquei preocupado porque faltava Eu queria fazer um vídeo despedido Mas eu fiquei sem voz Mas hoje já tá melhor Bora então Que daqui a pouco nós voltamos Partiu Deixa o like Se inscreve no canal E a Aurélia Canadá aqui Trazendo a nossa realidade pra vocês Rodrigão O que que o homem deu pra você aí? Porra, me presenteou aí ó O martelinho bruto Da construção O martelo é sinistrado O martelo é sinistrado O martelo é sinistrado Mas esse aqui tu quebra um concreto da porra E eu sei O que 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 você ganhou? Me deu um chaveiro também Botar na minha chave ó O John chama de Baby Hum E o Semar ganhou alguma coisa? Eu ganhei um monte de trem aqui De figurar trem Eita rapaz Esse negócio é bom demais Eu sempre Vou botar no nosso negócio Eu sempre procurei isso Nas lojas nunca achei Não Mas esse é diferente Cristiano Na cor só Na verdade ele eu vim Agora só eu que sou o bom Além do chaveiro ganhou o martelo aí ó Tava precisando né O martelo Tá martelado na cabeça? Bota no pulo É isso aí pessoal E pra vocês virem participar com nós aqui Vocês precisam de tirar os seus vistos beleza? Pra virem aqui pra terra gelada ficar com nós aqui E por isso tu recomenda o façoseuvisto.com Link na descrição aí Tira todas as suas dúvidas Tirou o visto Precisa de comprar passagem Passage é com Marcelo da Clube App Mills beleza? Tem pra vocês o melhor preço de passagem aérea Pro Brasil e pro mundo inteiro Agora mesmo eu acabei de comprar uma passagem com ele aqui Um preçaço Super barato Diferença Tava comprando passagem em outros lugares Na volta de dois mil Dois mil e quinhentos dólares Eu comprei com ele De mil setecentos e cinquenta reais A diferença é grande Entendeu? Não sei como é que ele fez não Mas ele fez um ótimo preço Então eu recomendo ele pra vocês Beleza? E outro detalhe que a gente fala sempre É o inglês viu? Aprenda o inglês com meta do Beway também Link na descrição E vamos seguir o jogo aqui Que o menino tá aqui Fazendo a resenha Hora de ir embora Foto de despedida aqui ó Daqui a pouco nós voltamos Agora nós vamos tirar a foto de despedida Sextou pessoal É assim que nós sai da obra Nós trabalhamos Nós sabemos bastante Eles fazendo a diferença ó Carioca Paulista Baiano Pará E Mineiro Ganhou Mineiro Ganhou Minas Ganhou Mineiro Você tá doido Isso aí ó Isso aí ó A comunidade de melhoria é bruta hein Que tem ó Olha os brasileiros aí ó Saindo da obra ó Aqui da casa dos sonhos Deus Tá com uma stopzinha Cadê o Calanguinho? Cadê o Calanguinho? 3 horas agora ó Eita Cadê o Calanguinho? Aí ó Não sei se lá foi embora, o pessoal do Rufo ainda tá trabalhando ali, ó. Não tô cansado hoje, ainda não. Aí, ó. O pessoal fez aqui um passeio especialmente. Não tô cansado hoje, ainda não. Vou parar, vai no banheiro, porque aí a gente pega aproximadamente aí 40 minutos de trânsito. Os brasileiros, um ano com o outro aí, ó. Isso aí é nossa vida aqui no Canadá. Esse caminhão aqui, ó. É o caminhão que veio lavar os banheiros aqui, ó. Aí assim, ó. Se encontra. É verdade, Marco, tá certo. É, eu também, eu também outro dia vi isso, fiquei achando ruim pra caramba. É muito fácil de torcer o pé. É muito fácil de torcer o pé se tiver daquele jeito lá, ó. Bora, cacatronco. Isso aqui é homem, ó. Do dia de ir embora, o último dia. No último dia, tá arrumando aqui a passarela pra nós, ó. Ô, Marco. Mas isso aqui é só pra você que tem uma perna grande, ó. Ah, tem que aprender a voar, rapaz. Depois a gente pensou o pé de frente, sabe por quê? É? Não dá pra onde? Ô, Marco, eu vou dividir aqui, ó. Tá muito longe. Põe isso no meio agora, fica bom. O que é? Top snide, Marco, velho. Essa passarela aqui. Tá frisado. Tá não? Tô forte. Vai, banho que eu cabri. Isso aí, ó. Tá quebrado esse bandeirinho, ué. É porque tava errado e por isso que quebrou isso aí. Porque ele ficava pisando numa tábua só. Eu tava balandando. Porra. Eu tava bem mentindo. Viagem desse. Vou tá embora depois dessa. Vou tá embora depois dessa, ô Rodrigo. Mas é isso aí, pessoal. Muito bom. Cristiano vai com Deus e volta sempre. É o último dia devido aí do que a gente falou nos vídeos. E... Mas vai deixar a porta aberta e se precisar, vai voltar pro patrão. Se o patrão tiver mais trabalho, é isso aí. Agora nós vamos pegar aqui, ó. O carro. E vamos embora. Você não vai dirigir, não? Cara, falgadão, mano. Você não vai dirigir, não? O Cris leva, mano. Você é falgado, hein? Falgado, não quer dirigir? E aí, o bicho da BM aí, ó. Bora então, pessoal. Vocês ficam com Deus. Se inscreve no canal, deixa o like. E até o próximo vídeo na próxima semana, no mesmo canal, na mesma hora.